Olá, Alcateia! Tudo bem? Eu sou o Fera e estamos aqui em mais uma aventura fantástica em Berks Dragons. Vocês me pedem bastante esse jogo e vamos encontrar seu dragão no Blox. Hoje vamos jogar com o Dente de Anzol, ok? Ele está aqui, ó, o Dente de Anzol. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Calma que eu perdi ele. Aqui, ó. Bonitamente. Vocês pediram aí no último vídeo o Dente de Anzol e eu estou aqui com ele. Ah, ferinha, e se você gosta muito dessa série, não esqueça de deixar o seu gostei aí embaixo e compartilhar pelo menos um, dois, três amigos para poder a gente chegar a 100 mil inscritos logo mais, viu? Que a gente está quase com 100 mil, quase mesmo. E eu preciso muito do apoio de vocês. Estamos personalizando aqui, mas não é isso aqui que eu quero. Vamos começar com o Baby. O Baby do nosso querido e amado Dente de Anzol. É, parece que o ovo dele é comum, certo? Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Em vez de eu dar play com o Baby, só andar por aí. Não, a gente já vai para o Baby normal, né? Para o filhotinho, ok? Vou jogar um pouco com o filhote. Vou deixar o nosso mais parecido possível com o original, certo? Que eles meio que deixam ele colorido aqui no jogo. Para não ter, acho que não tem nenhum problema com o copyright ou algo do tipo. Enfim, vou deixar ele mais parecido com o original. Eu vou colocar aqui. Esse aqui só que vai ficar um pouco diferente. E o zoião vai ficar amarelão. Pronto, estamos aqui com o Dente de Anzol. Vamos para o mundo agora. Vamos para a Berk. Ok, agora sim. Nossa, que dragão grande e gordo aqui em cima. Agora sim, estamos aqui com o Dente de Anzol em Berk. Vamos voar um pouquinho aqui com ele. Olha que lindo. Eu não consigo abrir os portões. Eu não sei por que os portões existem. Ah, dá para fechar manualmente. Eu não sabia, velho. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Bom, temos os nossos comandos padrões aqui. Você apertando o R, tem um gritinho. Apertando o E, tem a bola de fogo, né? Que ele lança aí, ok? O fogo dele não é contínuo, pelo menos aqui. Temos também o C. Lembrando vocês, e o D, o X, o Z na verdade, perdão. Ele deita, meio que faz umas poses aí. E depois para levantar, é apertando o T, certo? Lembrando a vocês que infelizmente esse jogo não funciona. Você está bem, mano? Você está pegando fogo aqui, cara? Que isso, mano? Deter... Deterorito. O dragão monstruo... Nossa, que louco, cara. Olha que da hora. Caraca, que massa, meu. Nossa, muito legal esse dragão pegando fogo. Caraca, eu nunca tinha visto algo igual, velho. Ok? Comente aí embaixo se você souber o nome desse dragão. Eu lembro que ele aparece, sim, no Como Treinasse o Dragão. Porque eu lembro de uma cena deles enfrentando um dragão que pega fogo. Só que eu não lembro direito qual episódio que é. Então comenta aí embaixo. Por favor, comenta muito, muito aí embaixo. Que eu quero saber o nome desse dragão fera aí, beleza? Se tiver alguém que já comentou antes, dá um gostezinho no comentário dele. Ok? Muito legal, cara, esse dragão. Eu lembro dele pegando fogo. Daí depois eles tentam se aproximar e ele para de pegar fogo. Né? Acho que é o Soluço na arena. É, eu acho que era isso, né? Eu não lembro direito. Mas foi sensacional, velho, essa cena. Beleza? Ah, temos os poderes. O poder dele é meio que normal, né? Ele cospe o foguinho normal. Não tem muito segredo. O mais legal mesmo deve ser jogar com adulto, cara. Mas a gente já vai para o adulto, ó, cadeia. Fiquem tranquilos. Pronto. Ok, eu parei aqui na ponta do iceberg. Aqui para entrar nessa caverna. Que eu lembro que a gente não explorou esse lugar aqui ainda. Quero muito dar uma olhada lá dentro. Olha só. Caraca, velho. Esse lugar é muito insano, mano. Olha isso, o cara treinando aí, ó. Taca a bola de fuego, mano. É o meu pai esse aqui, velho. Olá, tudo bem? Não, não vou mostrar ele para vocês, não. Hum. Vocês vão vir aqui com o tio fera. Na verdade, vamos fazer o seguinte? Vamos crescer? Bora, então. Ele grande é sensacional, Cateia. Pena que nós não temos ainda pontos suficientes. Vocês viram, né? Eu fiz três vídeos aqui no jogo. E ainda assim, não temos pontos suficientes para pegar alguma parte de armadura ou algo do tipo. Mas não tem problema, o tio fera vai continuar aí. E eu prometo para vocês que eu vou trazer um vídeo só usando as armaduras aí do jogo. Se alguém souber aí um jeito de conseguir essas armaduras ou essas coisas aí do jogo o mais rápido possível, comenta aí embaixo. Comenta muito mesmo, viu? Eu quero saber de vocês, certo? Porque, mano, se vocês comentarem bastante, pode ser que o tio fera aí, mano, traga até o Fúria da Noite. Ou o Dragão Alpha, que é aqueles grandões e o gigante tal, mano. Hum, vamos ver, vamos ver. Ok, vamos clicar aqui em Nash e vamos para Berk. Pronto, aqui em Berk o negócio tá doido, cara. Olha só o tamanho do Dragão, eu coloquei essas asas amarelas que nem eu tinha colocado no anterior. Muito, mas muito lindo mesmo, cara. Eu adorei. Esse Dragão aqui, mano, com certeza o Dente de Anzol é um dos meus favoritos. Por que o nome dele é Dente de Anzol, cadê? Vocês lembram o motivo do Melequento, acho que é o Melequento, é o Melequento, ter colocado o nome dele de Dente de Anzol? Hum, ho, ho, ho. Vamos ativar a habilidade dele aí, ó. Olha só, apertando o F a gente tem umas habilidades dele aqui, certo? A gente tem o E também que lança essa bola de fogo. No R ele dá esse grito, que eu acho sensacional. Daí do Z ele dorme, ok? Beleza? Dá pra conversar com outros dragões aí também. Dá pra comer, né? Apertando o X, apertando o C, ele espirra? Ele espirra, que legal. Nossa, ele tem uma barbinha. Eu nem lembrava que ele tinha essa barbinha, cara, dentro de Anzol. Que legal, mano. Caraca, seria muito massa se tivesse os próprios personagens aqui, né? Que os personagens, ó, KTE, sou eu meio que tenho que criar, né? Por isso que é meio difícil. O Tio Fera, ele não... Nossa, os caras estão fazendo um ciclo de fogo aqui, cara. Que isso? O Tio Fera não tem tanta criatividade assim para poder criar outros dragões, né? Eu falei de Anzol? Não, eu falei personagens, exatamente. Para poder criar outros personagens. Eu tentei aí no primeiro episódio imitar o nosso querido e amado... Nossa, até esqueci o nome. Meu Deus do céu, até tela azul. Até tela azul. Enfim, o Hageback, eu esqueci o nome dele. Não sei por que motivo, mas eu esqueci... Soluço. Soluço, ufa, meu Deus do céu. O KTE quase me bateu aqui agora. Soluço, não... Eu esqueci o nome do Soluço, me perdoem. Mas, enfim, a gente pode aí... Tentei aí no primeiro episódio, na verdade, criar o Soluço. Não consegui. Mas, enfim, não tem problema. A gente tenta aí outras coisas aí mais pra frente. Vamos fechar a porta do templo aqui para que ninguém fique entrando e saindo. Não quero ninguém entrando e saindo no templo, viu, galera? É, o Boga é louco, mano. Nada de ficar zoneando lá dentro, certo? Mano, eu adoro essa chama dele, cara. É uma chama muito contínua, mano. Olha que legal, dá pra fazer isso aqui, ó. Eu nem lembrava, mano. Nossa! Que da hora! E fica a partícula por todo o lado, cara. Que legal, mano. Isso aqui é tipo um poder dele, cara. Muito, muito massa mesmo. Mas só fica quando eu tô com a boca aberta, né? No caso aqui, ó. Se eu fecho a boca, ó, some tudo. Que legal, cara. Muito, muito fera mesmo. Esse dragão aqui é... Vale ouro, velho. Ele solta um glitter na boca. Parece um glitter, né, mano? É um foguinho. Olha! Que bonitinho! Eu encontrei, eu encontrei o porão da... Ah! Meu Deus do céu! Que coisa mais linda! Ah! Meu Deus do céu, velho! Tem um cara que ele montou em mim, mano. Que isso, velho? Ai, que bonitinho! Eu mereço que o seu nome desse vídeo... Ah! É o filho do... Do Banguela, mano. Que coisa mais linda! Eu encontrei um deles. Vocês me pediram tanto, né? Eu nem lembrava. Eu não sabia que tinha nesse jogo, cara. Mas eu tô muito... Muito feliz, cara. É o... Luzes da noite. São os luzes da noite. Exatamente, mano. Nossa, lembrei agora, cara. São os luzes da... Mano, muito legal. Isso aqui vale se eu gostei, né, Alcateia? Um luz... Ver um luz... Um luz da noite aí voando pelo mapa vale muito se eu gostei. Eu tô muito feliz. Voa, Alcateia, tá bom. Tá bom, eu vou. Calma, calma. Hoje tá até empolgado, mano. Que isso? Enfim, mano. Ver um dos luzes da noite vale muito a pena. Eu tô muito feliz agora, sério. E é isso, Alcateia. Só o Dragão Lendário aqui no vídeo. Eu tô muito feliz. Obrigado a você que assistiu até aqui, viu? E até amanhã, ferinha. Um forte abraço e valeu!